Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e hoje eu vou gravar The Finals Um joguinho novo de FPS que tá aí, novo não, é novo pra mim, né? Pra você pode ser antigo Mas enfim, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal da Daz lembrando O vídeo de segunda a sexta, obviamente com todos os periféricos gostosos da Daz Cadeirola, mano, Stone Pro, esses LEDs 7, lá Chazis Diamond Mano, vou jogar no mouse, teclado da Daz, obviamente Esse microfone, vocês estão ouvindo, é o Broadcaster Pro Sem mais relação, segue a gente no Instagram, oficialdaz, arroba Rafa Nunes com SZ Tem conteúdo top lá, e obviamente agora partiu pra gameplay, hein? Pessoal, já estamos aqui, eu não faço ideia, mano Eu simplesmente comecei a jogar, eu não sei o que eu faço Competidores, dá pra editar? Como editar, mano? Não sei, sou eu? Sou isso aqui? Aí, papai Aí, vamos jogar, né, mano? Peraí, jogo rápido Dinheiro rápido, jogar extração Partida única Combate, velocidade, toque Vamos lá, mano É uma arena, tá ligado? Caraca, gostei, mano Tá me ensinando E o gráfico é lindo, hein Oh, ia Meu Deus Mano, joguinho Tá buscando jogo, hein Caraca, mano Mas O meu nome é Famous Money Será que dá pra mudar? Mas gostei de ver Você tá maluco, mano O gráfico parece ser bonito Parece ser bem diferente The Finals E o negócio é meio que bagulho de dinheiro, né O último ganha, não sei o que Eles fazem tipo um estádio, arena Que é uma cidade É bem interessante, mano Bom, finalmente achamos uma partida Hoje, gente Demorou, hein, mano The Finals, hein Poxa vida Mas vamos lá O importante é não desistir Lembrando que eu nunca joguei Não fiz nem tutorial Dinheiro rápido Encontre um cofre Colete a caixa de dinheiro Leve para uma estação de extração Vença a primeira equipe Conseguir 20 mil Parece simples, né, mano Modelo padrão Encelerado 2 horas da tarde Skyway Stadium É tipo uma cidade E é um estádio Literalmente, né, mano Está cargando Lembrando que I don't know, né, mano Pronto, Egg Vamos, Money Mano, esse Esse nome Caraca, mano O time que eu vou contra, mano O meu é totalmente iniciante, velho Ó, entramos Ó, entramos Ó, entramos Caraca 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 Sacaram fogo em mim Eu literalmente não sei jogar Caraca, moleque Estão destruindo o negócio Estão destruindo o negócio aqui Caraca, mano Não é possível Que eu sou tão ruim assim Lembrando que a partida É 5 contra 5, tá, mano Mas os caras são Ó, ó, ó Os caras são profissionais, né, mano Extragem Eita Eita Pô, moleque Atrás de mim, velho Aí não dá, né Lembrando que é Returgimento infinito, tá, mano Então Eu sou muito ruim Mas vai dar pra, né Cara Sou péssimo nesse jogo The Finals Nunca tinha jogado Agora entendi por quê, né, mano Eu não tô entendendo O que tá acontecendo, velho Cara I don't understand Vou seguir o Eggman Caraca, mano Tá caindo Árvore Vamos seguir Vamos seguir Vamos lá Eu não sei o que eu tô fazendo Provavelmente eles também não I'm reloading Let's get airborne Go, o Eggman With crushing force The steamrollers Have started a cash-out Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Cadê o maluco, pai? Eita! Coisa gostosa, mano. Além de não matar, eu ainda morri. São três equipes. A minha tá com nada, moleque. Pera, essa minha arma é muito ruim, papai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Toma, desgraça. Eita! Eita, vou morrer aqui ainda. Não sei o que tá acontecendo, papai. Eita, eita! Oh, papai, socorro! Gente, deixa o like, mano. Eu já percebi que tu só joga em cima do telhado, né? É literalmente o estádio vendo a gente e esse, ó, blá, 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 blum. Né? Você entendeu, mano? Você entendeu. O joguinho tem gráfico bom. Só que eu não tô entendendo, mano. É muita coisa acontecendo. Vamos lá, mano. The Last Tentativa. Boa! Eu não sei o que tá acontecendo, mas tá bom. Intervalo, moleque. Como assim? Como assim? Rapai do céu, tô destruindo. Meu Deus. O que que tá acontecendo? Até eu chegar lá já acabou a festa. Morri. Esse jogo, pessoal, é muito doido, pessoal. The Finals. Demorou pra achar a partida. Achei. Não fiz tutorial. Não sabia o que tava acontecendo, mas é muito bom. Gráfico gostoso. É tipo festezão, ó. Você tá maluco? E... E dinheiro, né? Precisa de ter dinheiro ali. Pega não sei o que. Revive. Então, se você gostou, deixa o like. Se inscreve no canal do Adásio. Não se esqueça. Siga a gente no Instagram. O oficial do Adásio é o Rafa. Não se esqueça. Basicamente, a foto usando todos os periféricos do Adásio. Então não se esquece. Deixa o like. Valeu. Falou e fui.